Hoje os ministros da defesa do Brasil e do Peru assinaram acordos entre empresas dos dois países para desenvolver programas de desenvolvimento industrial. É a primeira vez que o ministro da defesa peruano, Alberto Otarola, faz uma visita oficial ao Brasil. Ele foi recebido com honras militares. Ele se reuniu com o ministro da defesa brasileiro, Celso Amorim. Os dois assinaram acordos bilaterais para a construção e manutenção de embarcações profundas, capacitação, treinamento de pilotos, suporte técnico e transferência de tecnologia para que o Peru possa modernizar a frota de aviões tucanos, que são fabricados por uma empresa brasileira, a Embraer. Além disso, o Peru pretende adquirir novos aviões brasileiros. Há uma discussão em curso sobre preços, sobre esses detalhes que aí a Força Aérea peruana discute com a Embraer. O Peru quer ainda maior integração de radares brasileiros e peruanos dentro do projeto de monitoramento da Amazônia, para que as informações sejam usadas no combate ao narcotráfico na fronteira entre os dois países. No encontro, os dois ministros da defesa do Brasil e do Peru também discutiram a possibilidade de implantação de um plano de segurança na fronteira, similar ao que o Brasil já possui com a Colômbia.